E eu costumo dizer que a sociedade já é digital, mas o mercado e o Estado não são. Nós estamos numa jornada, a gente acabou de ver isso aqui. A gente acabou de iniciar um debate aqui discutindo o que é que a gente precisa fazer para tornar as relações humanas mais simples. A simplicidade, ela é a busca não só do cliente, mas também do cidadão, do ser humano em geral. Na Capgemini nós fazemos anualmente algumas pesquisas e é muito válida a oportunidade que a gente tem de entender essa sociedade, esse mercado. E esse aqui, a transformação digital, liderando na era digital, é uma pesquisa, uma publicação que lançamos em versão em português ano passado aqui no Brasil e que compreende um dos objetivos dessa associação chamada Brascom. Esse trabalho da Capgemini junto com a MIT, publicado pela Harvard Business Review, ela reforça um dos pilares da nossa associação, que é um pilar da transformação digital como um eixo de simplificação dessa sociedade, através de uma oportunidade que o mercado tem, que o Estado tem, de proporcionar a simplificação e uma melhor experiência para o cidadão, para o cliente. No final das contas, a simplicidade é a melhor experiência que você tem na relação com os serviços dentro das suas relações humanas. Numa era que não é mais uma era do conhecimento, nós já vivenciamos aqui, estamos discutindo isso, a era da colaboração, a era da cooperação. Esse estudo, recentemente publicado aqui no Brasil, ele percorreu já há alguns anos e milhares de empresas. E hoje, nesse seminário aqui, é muito interessante falarmos, porque se um dos pilares da Brascom como associação é tirar proveito e proporcionar e alavancar o conceito da transformação digital, mas também um segundo eixo, que é a competitividade e a relação laboral, dentro do princípio da era digital, a gente entende que a transformação digital nada mais é do que o uso de tecnologias digitais para melhorar radicalmente o desempenho e a vida das pessoas. o desempenho das empresas, o desempenho do mercado, do Estado, mas, fundamentalmente, proporcionar uma melhor experiência na relação do cliente com o seu mercado, do cidadão com o seu Estado, das relações humanas. Se a gente entende, então, que tecnologia é um meio, e essa captura ficou muito clara nesse trabalho de pesquisa feito, existe um conceito que é a maturidade digital dos diversos atores dessa sociedade. E existem empresas que já têm um nível de maturidade bastante elevado, é o que a gente chama dos digital masters, e tem aqueles que estão ainda muito no começo dessa relação. Fatalmente, ou principalmente levando em consideração que o uso da tecnologia não é suficiente para o alcance dos nossos objetivos, você tem que ter uma visão e uma gestão orientada a isso. De novo, não é só a utilização da tecnologia que vai permitir o alcance do objetivo, que é o alcance de uma maturidade digital das empresas do Estado, de uma sociedade que já busca essa, ou já, fundamentalmente, já se baseia no uso da tecnologia nas suas relações. Os dispositivos móveis, bem colocados aqui pelo Amazonia agora há pouco, estão aí. Nós temos a relação de todas as faixas da sociedade, de todas as gerações, utilizando dispositivos móveis, e as aplicações móveis, as redes sociais, a mobilidade em geral com as redes sociais, as informações e o mundo da nuvem, vamos dizer assim, o smack, o nexo das coisas, isso é uma realidade, é um meio, é uma jornada para alcançar maior rentabilidade em algumas empresas, ou para muitas delas, porque aquelas que utilizam efetivamente, se utilizam de tecnologias digitais, e tem uma visão e uma gestão orientada a isso, elas já capturam mais retorno, seja em receita, seja em rentabilidade dos seus negócios. E o Estado? As relações públicas? Qual é o capital, qual é o retorno desse investimento na utilização da tecnologia digital, da era digital, ou dessa jornada que o Estado tem que passar? O capital, o retorno desse investimento, está exatamente na questão da experiência do cidadão, que generalizadamente nós chamamos da experiência do cliente. Isso em alguns setores da economia, serviços financeiros, por exemplo, isso já está bastante evoluído. Quer dizer, os canais eletrônicos, a utilização dos canais digitais tomaram lugar às famosas agências bancárias, que continuam existindo, aos ATMs, que continuam existindo. Mas a exploração de canais eletrônicos, de canais digitais, do Omni Channel, é uma realidade nos serviços financeiros, como é uma realidade já no varejo. Mas a experiência do cliente no setor público é algo ainda incipiente, e ainda num processo, progredindo, é bem verdade, mas num processo gradativo. E aqui vem o conceito-chave do sucesso na transformação e para liderar na era digital. Não adianta só você proporcionar uma boa experiência ao cliente, mas a experiência tem que se basear em simplicidade, ela tem que se basear na facilidade de utilização, e notoriamente em poder efetivamente fazer tudo isso a qualquer tempo, em qualquer lugar, de acordo com a sua necessidade. Pensemos nós, como cidadãos, se a gente já tem, obviamente, essa facilidade de serviços no setor público. Parabéns ao Maia por já mostrar aqui que estamos progredindo. Parabéns a várias outras entidades, setores do setor público. Tecnologia tem essa vantagem, não é, Sérgio Paulo? Contingência, vamos lá. Então, plano B aqui na contingência do microfone. Falava do progresso que a gente já percebe no oferecimento de serviços públicos para o cidadão. Mas é uma relação de fora para dentro. O cidadão já espera desse Estado, ou dessa relação com o Estado, algo que proporcione maior colaboração para facilitar a sua própria vida. Do ponto de vista de custo, de simplicidade, novamente, de permitir que o Estado seja algo que permeie a sociedade naturalmente. Naturalmente. Bom, a experiência do cliente, então, ele requer uma clareza maior sobre quem somos, entendimento do cliente, entendimento do cidadão, e proporcione também, claramente, uma perspectiva de relacionamento a qualquer tempo, em qualquer lugar. As operações, naturalmente, tipicamente das empresas, elas se baseiam em transações, em relacionamentos, serviços e informações. As operações também estão em um processo rápido de digitalização. Em outras palavras, os processos de negócio e as informações, elas precisam permear essa relação entre pessoas e clientes. Então, a transformação dos processos de negócio num modelo de operações mais simples, e que busca, inclusive, modelos de negócios novos, onde a disrupção, o ecossistema, a relação colaborativa com stakeholders, como startups, com empresas maiores, com a sociedade em geral, com a academia. Tudo isso é um modelo de colaboração efetiva, onde junta, onde busca proporcionar uma boa experiência, no final das contas, para o ser humano, para o cidadão, para o cliente, através de uma operação de um processo mais simples na sua retaguarda, no seu back-office, e com modelos de negócios que, efetivamente, vão proporcionar essa realidade. Na lógica da desafia o seu modelo, seja realista, porém paranoico, a lógica aqui é o seguinte, os serviços bancários, por exemplo, já não são mais os mesmos. As relações de pagamentos e transações numa moeda, que não é mais a moeda exclusivamente, papel moeda, é moeda digital, a relação do peer-to-peer, do business-to-business, a lógica do câmbio com transferência de valores, o mundo da segurança, automóveis, a questão do varejo, e, por último, também a automação de processos, tudo isso é o mundo tradicional da relação do cliente com as suas empresas. E no setor público? Se a gente fala de transporte e tráfego, como acabamos de falar, educação, saúde, que acabamos de citar também aqui, acabou de ser citado pela Amazônia. Todos esses serviços essenciais em uma relação do Estado com a sua sociedade, ela precisa efetivamente ser simplificada e pode ser simplificada na utilização das tecnologias digitais. E se você cresce a isso, uma lógica de que a experiência, ao final, do cidadão é o que vale, a simplicidade do relacionamento, o canal de relacionamento, ele deixa de ser um canal, de novo, tradicional, onde eu vou na minha repartição pública, onde eu dependo de uma estrutura, normalmente cara, porque é uma estrutura em qualquer setor da economia, seja ela financeira, seja ela um banco, seja ela uma empresa de telecomunicações, seja ela uma empresa de varejo, o canal tradicional é o canal mais caro, porque ele é um canal que requer estrutura de pessoas, instalações físicas, e o canal digital, e a gente estava ouvindo outro dia pesquisas também relacionadas ao comércio eletrônico, ele é efetivamente o canal mais barato, ele é o canal que proporciona essa relação mais generosa entre o mundo complexo e a simplificação na relação entre as pessoas. Eu termino aqui falando de que a gestão e a liderança dessa transformação digital, ela não passa apenas pela escolha de tecnologias digitais, passa por uma visão clara de o que queremos ter, de uma consistência nesse processo, então o envolvimento dos atores, que são normalmente, não só os que estão dentro da organização, mas fortemente o que colabora com esse modelo são outros atores, e os atores colaborando em conjunto, criam efetivamente um ecossistema de colaboração, com um modelo de governanças consistente, e uma lógica de, ao longo do tempo, perseguir de forma contínua a evolução desse modelo. Aí a maturidade digital é alcançada, e a bússola de transformação se completa. A lógica de para onde estamos indo, ela parte de um desafio, claro, com um direcionamento de investimentos contínuo, mas também com a mobilização de qualquer que seja essa organização, sustentando essa transformação. E esse trabalho, essa visão nossa da Capgemi e da Brascom, ela sustenta o que nós entendemos que é o momento em que vivemos, e a oportunidade que temos de fazer dessa sociedade, dessa economia, baseada em mercado e baseada em Estado, uma economia, uma sociedade melhor, uma sociedade que entregue mais simplicidade para a vida das pessoas, através e por meio de pessoas e tecnologia. Essa é a visão que temos, queria agradecer a oportunidade de falar, e aberta aqui ao debate. Aplausos. Aplausos.